Débito automático Banco Inter. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E de hoje você aprende a ativar ou desativar a função de débito automático aqui no aplicativo do Banco Inter. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então, galera, o processo de ativar ou desativar o débito automático aqui no Banco Inter é muito simples. Então, já estou aqui no aplicativo e vou clicar na opção cartões. Em cartões, você vai clicar agora em configurações. Em configurações, já vai aparecer a opção de débito automático em conta. Então, você vai clicar e para fazer a ativação, você precisa ler o termo, tá? Ler e aceitar o termo. Então, estando de acordo, você vai clicar nessa caixa de seleção e clicar em ativar débito automático. Esse serviço pode ser cancelado a qualquer momento. Então, caso você não queira mais ativar o débito automático, queira desativar, é o mesmo processo, tá? É o mesmo caminho. Vai clicar em débito automático e conta e desativar essa função, caso esteja habilitado. Somente isso, galera. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!